Os trabalhadores, o poder de compra deles vai continuar mais baixo. Por quanto tempo? Por muito tempo. Enquanto a economia estiver andando devagar, a capacidade dos trabalhadores em recuperar o seu nível de salários reais vai ser muito lento. Eu converso agora com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Corretora sobre perspectivas para a inflação aqui no país. O que você vê aí que vai acontecer no segundo semestre? Eu acho que é a continuidade de um movimento que já vem vindo bem suavemente desde o início do ano. As grandes fontes de pressão que nós tivemos de inflação no ano passado, elas foram efetivamente revertidas. No ano passado a gente teve um choque muito grande com a seca. A seca afetou os preços da energia elétrica, afetou os preços dos alimentos. E nós tivemos um choque de câmbio muito forte. A taxa de câmbio se desvalorizou mais de 50% no ano passado. Então, hoje no cenário é completamente o inverso. Nesse ano nós tivemos uma queda dos preços de energia elétrica, residenciais, que afetaram bastante, ajudaram a deflacionar os preços. Os alimentos ainda são fonte de preocupação, porque estão passando por um choque de preços internacionais. Os grãos estão subindo lá fora. Eles são ainda uma dúvida muito grande, mas o câmbio tem ajudado. O câmbio está se valorizando bastante, ele saiu lá dos R$4,00 que estava, está vindo agora para R$3,20, deve continuar caindo mais um pouquinho. Então, ele deve ser uma fonte também no sentido de colaborar para que a inflação se reduza. Ela já saiu do patamar anual de 10,5% para um patamar próximo a 8,5%. Já deflacionou razoavelmente bem. A expectativa do mercado é que ela caia até 6,5% no final do ano, anualizado, é por aí entre 6,5% e 7%, o que já vai representar um índice de queda da taxa de inflação bastante importante para quem sabe depois continuar caindo ao longo de 2017. Por que este choque vindo dos alimentos? A gente está com o fenômeno da laninha lá fora. Ele pressionou muito a produção para baixo, quebrou safras importantes na Ásia. Na Ásia tem produção de milho e soja, que a quebrou com a produção de milho na Índia. Atrapalhou demais a produção nos Estados Unidos. Isso fez com que o preço subisse internacionalmente de forma muito violenta. E quando o milho sobe, a soja sobe junto. Isso vai afetando todos os preços. Ela é um componente importantíssimo, uma matéria-prima importante nos alimentos industrializados. Eles produzem óleos ou farinhas básicas. E, ao mesmo tempo, eles são uma ração importante para os rebanhos de carne que nós nos alimentamos. Ovinos, bovinos, tudo isso daí é afetado. Sem falar no próprio frango, que tem base a ração. Então, toda a cadeia proteica, como nós falamos, teve uma pressão muito forte por conta desse aumento. Você acredita que o Banco Central consiga atingir a meta, o centro da meta da inflação, já no ano que vem? Eu acho difícil. Eu, particularmente, acho difícil chegar a 4,5% no ano que vem. Ainda que a gente tenha um fator de longo prazo que colabore muito para isso, que é o nível de atividade. Com uma atividade baixa, como a gente tem, ela continua se contraindo, as vendas continuam caindo no varejo, a atividade industrial continua caindo, os mercados de trabalho continuam desempregando fortemente. E essa é uma tendência que deve continuar mais alguns meses. E essa tendência não deve se recuperar de maneira muito forte no ano que vem. Então, a economia vai jogar uma pressão muito mais deflacionária sobre o nível de preços do que inflacionária. Com a atividade em queda, os preços tendem a cair. Mas eu acho difícil, dada a nossa taxa de inercialidade, nós temos uma inflação inercial muito forte, as pessoas reajustam os seus preços pela inflação passada, nem muitos contratos indexados à inflação do ano anterior. Essa queda, essa deflação, ela é mais lenta. A gente precisaria de um esforço muito maior em termos de queda do PIB, nós já tivemos uma contração do PIB da ordem de 8% até agora, para que a inflação convergisse em 2017 para os 4,5%. Então, eu sou um pouco cético em relação aos que estão mais otimistas, acreditando que já em 2017 a gente consiga atingir essa meta de 4,5%. E quanto à conduta do Banco Central, o posicionamento? Eu acho que ele vai manter uma postura cuja meta, nesse momento, é recuperar a credibilidade que muitos acreditam que o Banco Central tenha perdido na gestão anterior. Então, a gestão atual está muito mais preocupada em recuperar a credibilidade, em mostrar que a sua primeira meta, a meta primária do Banco Central é combater a inflação. E para fazer isso, ele vai ter uma postura dura em relação aos juros. Então, apesar da queda do nível de atividade, apesar da valorização da taxa de câmbio, apesar da queda já da própria inflação, o Banco Central deve retardar essa queda da taxa de juros, tão esperada, que está em 14,25, o mais que ele puder. Ele quer sinalizar para a sociedade que vai esperar algum sinal importante do governo e do Parlamento, do Congresso Nacional, no sentido de fazer um ajuste fiscal para depois poder começar a iniciar um ciclo vagaroso de queda da taxa básica de juros. Eu estimo, eu trabalho inicialmente com o início do ciclo de afrouxamento da taxa de juros, em outubro desse ano. Deve cair 0,25, depois cair 0,25, termina o ano próximo de 3,75. E se não houver nenhuma novidade negativa, se não houver uma atrapalhada muito grande no Congresso, no sentido de evitar um ajuste fiscal. Voltando a falar de inflação e preços de alimentos, em geral os preços estão muito altos, não só de alimentos. Quando é que essa situação deve melhorar para o consumidor? Eu acredito que o que aconteceu foi um ajuste dos salários reais. O patamar de preços vai continuar elevado, o nível de preços vai continuar elevado. Significa que os trabalhadores, o poder de compra deles vai continuar mais baixo. Por quanto tempo? Por muito tempo. Enquanto a economia estiver andando devagar, a capacidade dos trabalhadores em recuperar o seu nível de salários reais vai ser muito lenta. Essa capacidade vai ser muito baixa. Então, vai demorar alguns anos para que a gente consiga recuperar o nível de renda semelhante ao que a gente tinha dois anos atrás. Essa inflação atuou como, entre aspas, um corretivo para aquilo que foi supostamente um salário que subiu demais. O nível de renda estava elevado demais para o equilíbrio que a economia tinha naquele momento. Então, vai ser necessário construir um novo equilíbrio da sociedade, do setor externo, das contas públicas, dos investimentos, para que a gente consiga fazer com que os salários reais subam novamente e recuperem esse poder de compra, sem causar inflação. Portanto, eu acho que essa equação me diz o seguinte, os preços vão continuar elevados por mais algum tempo. O nível de confiança da população e do mercado no governo, na equipe econômica, no Banco Central, vai ser suficiente para segurar um pouco a economia? Porque isso é impactante também e conta a confiança na situação atual. Você acha que isso já está sendo conquistado? Eu acho que, independentemente disso, Luciano, o mais importante para segurar a inflação é o estrago em termos do mercado de trabalho. A principal pressão que a gente tem sobre preços são os salários. E com esse nível de achatamento que a gente tem do nível de emprego, a sociedade dificilmente vai conseguir aumentar muito essa inflação. Isso já tem um seguro por aí. Então, falar em confiança é meio difícil. Os indicadores que a gente tem mais recentes sobre o nível de confiança no governo, no governo interino, ainda são insuficientes para a gente dizer, olha, já tem um nível de confiança elevado, não tem, é baixo. A população, em geral, conhece muito pouco o novo Ministério da Economia, o novo Ministério da Fazenda, o novo Banco Central. Ainda é cedo para dizer, olha, a sociedade confia exatamente nesse governo e nesse Banco Central. Eu acho muito cedo. Mas isso não vai atrapalhar, na minha opinião, a redução do nível de inflação. Isso vai efetivamente aumentar o peso do nível de emprego sobre a capacidade que o governo tem de manter a inflação ancorada. Pedro, Paulo Silveira, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a gente na Ducascope TV. E eu agradeço o convite, Lu. Luciane Miranda para a Ducascope TV. Ducascope TV.